E aí galera, nesse vídeo eu trago pra vocês 3 Live Wallpapers do novo OnePlus Ace, beleza? Que é esse tema aqui que vocês estão vendo, né? Já tô com um deles aplicado. Então é um Live Wallpaper porque na hora que você ou desbloqueia ou faz alguma ação, né? Onde você meio que inicia o Live Wallpaper, ele dá uma animação lá, beleza? E ele fica estático após a animação. Vocês podem ver aqui que ele não se mexe, tá bom? Após a ativação, eu vou demonstrar isso aqui pra vocês agora, beleza? Então, ele tem essa animação aí, tá? E tem outros dois fora esse aqui que é o tema azul, beleza? E vou já mostrar os dois pra vocês. É simples, tá? São 3 APKs que vocês vão baixar no link na descrição, sem enrolação nenhuma. Link direto pro Mediafire, beleza? Vai baixar, instalar e ser feliz, tá? E pra você aplicar eles, tá? Você vai precisar do aplicativo Planos de Fundo, tá? Aqui tá na Play Store. Planos de Fundo é um aplicativo do Google, então você põe lá Planos de Fundo, tá? É um ícone azul, beleza? Esse aqui, ó. E é bem fácil você encontrar, tá certo? Então, esse é o primeiro, tá? Eu sei um vídeo bem rápido, tá? Então, ó, a gente vai descer até aqui embaixo, ó. E vai ter aqui Planos de Fundo Interativos, tá? E a gente tem aqui o OnePlus Ace, tá? Que é esse que a gente tem. Tem o Ace Green, tá? Que ele tem essa animação aí, ó. Ele é estático por si só, eu já acho bem bonito, tá? E olha aí ele, pra vocês verem. Já virou a animação. E o próximo Interativos É esse aqui, que ele também é azulado, só que é um pouco mais claro. Também é bem bonito. Eu sempre gostei desses papéis de parede aqui da OnePlus, né? E principalmente esses que são wallpapers vivos, tá? Live wallpapers, tá? Então, bem bonito aí. Como eu disse, é um vídeo bem rápido. Não tem muito o que mostrar. São esses três wallpapers. Então, cara, deixa o like aí. Se inscreve no canal. Pra não curtir esses tutoriais rápidos. E tutoriais mais complexos também, beleza? Nada de tão difícil. Mas, cara, temos bastante vídeos legais aqui no canal, beleza? Então, like aí. Deixa o like. Se inscreve, caso não for inscrito. Ativa o sininho aí, que me ajuda demais. E é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. E fui.